Fala aí galera, tudo bem? Estamos continuando aqui com o nosso vlog e nesse segundo aqui da série eu vou falar sobre postura. Cinco dicas para iniciantes. Quais são as dicas para você que está começando a tocar baixo? O que você tem que fazer para tirar um som legal? Vamos lá? Então, a primeira dica, postura. Como que você vai tocar? Você vai sentar relaxado, todo desleixado? Não, isso é ruim, porque você não vai adquirir um movimento e um ângulo legal para tocar. Então qual que é a dica? Eu estou aqui, meu baixo está na perna direita, eu não costumo deixar ele reto, 90 graus, porque eu vou ter que dobrar muito a minha mão para tocar nessa região aqui. Então o que eu faço? Inclino e vai facilitar a tocabilidade na região grave aqui. Então não deixe o instrumento reto. Sempre dê aquela inclinada que vai ajudar muito na tração aqui do braço aqui atrás. Número dois, usar a corda de cima como apoio. O que seria esse aspecto? Vocês percebem aqui, eu estou tocando na corda lá. Esse movimento que eu faço é para usar a corda de cima como um freio para os meus dedos. ou seja, eu vou fazer isso aqui, ó. Número três, alternar os dedos do apisicato. Importantíssimo, gente. Quando vocês acostumam a ficar usando só o indicador, vocês vão viciar nesse movimento. É um movimento que vai criar um certo costume. E quando a gente cria vícios errados no instrumento, é a pior coisa, porque você vai pegar um caminho e vai ter que voltar do zero para pegar o outro caminho. Isso é o que acontece quando a gente pega um vício errado. Então eu vou tocar aqui com um dedo só, por exemplo. Eu toquei um exemplo aqui do Legião Urbana. Que país é esse? Um dedo só. O que vai acontecer? Eu vou cansar mais rápido, eu vou fadigar os meus tendões mais rápido. Se eu alternar, eu vou tocar mais mais confortável. E eu vou ganhar mais agilidade e velocidade no apisicato. Ou agora tocando com dois dedos. O item número quatro é a digitação. Agora a gente vai partir aqui para uma esquerda. Muitos me perguntam. Pô, Panta, qual é o local do traste que eu devo apertar da casa? O traste é esse ferrinho aqui que divide. Ele divide a frequência da nota. Então a partir daqui é outra nota. Se eu tenho aqui a nota Sol. Aqui eu tenho Sol sustenido. Que vai caber nos próximos vídeos de harmonia que a gente vai começar a falar. Mas enfim. Onde eu vou apertar? Eu vou apertar no meio, no começo ou quase na divisão da casa ou do traste? Eu vou apertar aqui ó. Próximo ao traste. Por que que eu não posso digitar no meio? O que vai acontecer é o som ficar trastejando. O que é trastejar? Quando ele vibra muito batendo com o traste. Então você vai ter que fazer mais força para tocar no meio do que próximo ao traste. Então sempre alinhe a sua digitação bem próxima às casas aqui. Então eu vou tocar uma ideia aqui, um groovezinho. Perceberam que eu toquei próximo ao traste? Se eu tocar no meio. Ouviram esse barulho? Isso que vai acontecer se você ficar tocando no meio do traste. A nota vai ficar sem pressão, sem sustento. Então sempre toquem próximo ao traste. E para finalizar, a quinta dica aqui é sobre o dedo da mão esquerda. O dedão. Como que o dedão vai firmar a posição atrás do braço? Muitas pessoas aqui têm o costume de deixar ele aqui ó, em cima, passando aqui. Esse movimento é ruim porque ele tira toda a articulação dos outros quatro dedos aqui da frente. Então a dica que eu dou sempre essa pontinha do dedo aqui e não assim. Sempre assim. O ângulo dele, ele também não pode ficar deitado para o lado esquerdo e nem deitado para o lado direito. O seu lado direito, você olhando para frente, né? Então eu vou deixar ele sempre alinhado com esse dedo aqui ó. Está vendo o dedo dois? O dedo o dedo número dois você vai alinhar eles aqui ó. Então para onde eu vou o meu dedo vem junto. Isso vai fazer com que eu canse menos esse tendão aqui ó. e é o maior índice de dores em baixistas iniciantes é justamente porque você está tocando errado a posição do seu dedo polegar da mão esquerda. Lembrando então centraliza ele aqui e deixa ele mole a ponto de pendular aqui ó. Ok? Bom pessoal essas foram as cinco dicas aqui de postura para você tocar melhor cinco dicas para você que está começando agora. Espero ter ajudado. Gostou do vídeo? Dá o like aí se inscreve no canal e até o próximo vlog. Valeu! Abraço! Tchau!